A primeira câmara itinerante desse ano, mas no ano passado nós realizamos diversas câmaras itinerantes, visitando diversos bairros da nossa cidade, cidade essa muito grande, aqui em Valéria, por exemplo, são 90 mil habitantes, é uma cidade de forte, considerável, do interior da Bahia, 90 mil habitantes. Nós estamos aqui trazendo toda a estrutura da câmara para ouvir da população quais são os principais problemas, quais são as principais queixas, trazendo os vereadores, inclusive, que não têm voto na localidade, para também poder participar, para poder também vivenciar a realidade, o dia a dia do bairro, dessa maneira tentar contribuir de maneira efetiva para a melhoria da condição dos que aqui habitam, dos que utilizam serviços públicos aqui no nosso bairro, não só serviços públicos municipais, mas também serviços públicos estaduais.